Fala com a gente, que é uma só a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos trazer a parte 3 das nossas b-sides preferidas do K-pop. Sim, gente, b-sides, pra quem não sabe, são aquelas músicas que acompanham o álbum, né, mas não tem MV. Exatamente, e o K-pop é cheio de b-sides maravilhosos, então esse vídeo vai ter até parte 100. Gente, e a gente costuma dizer que não são b-sides, são hinos injustiçados, né? Exatamente, que mereciam muito mais aclamação do que tiveram. Muito mais atenção, então bora pra nossa lista que tá perfeita, baixa tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Baixem tudo, vai ouvir tudo. A gente tá fazendo a playlist com as b-sides, vai no Spotify pra ouvir. Sim, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês. A gente deixa todas as nossas b-sides e as nossas playlists no Spotify. Então vai lá ouvir que é bom que você pode ir na academia, na escola, fazer o que você quiser com elas. Exatamente. E vai ser um tempo aproveitado porque é hinos. Então é isso, gente. Um beijo. Vai começar com a gente nas redes sociais, né? Muito importante. E dá like no vídeo. E comenta aqui embaixo também. E se inscreve no canal. Então um beijo. Anião.